Música Boas companheiros, aqui é para mais um vídeo, viemos outra vez aqui à Praia da Lomba, desta vez, tentar, desta vez trago aqui um frasquinho, identificado, para colocar aqui no poste, a mesma medida, é só colocar aqui dentro, entretanto, tem aqui outros autocolantes, que ninguém veio cá, ou seja, ainda está tudo aqui, ok? Estes estão bons, ok, esta também está bom, está bom, vou colocar aqui mais, ou seja, não veio cá, ninguém busca nada, ok, é o que é, só vou colocar aqui, aquela irmã, um bocado, eu estava a dizer, pessoal, está aqui, é um vídeo curto, vou deixar só aqui os autocolantes dentro, vou colar aí mais um autocolante, é mesmo ao certinho, quem vier aqui, depois consegue tirar isto com alguma facilidade, ok? Está aqui, se quiserem deixar aí, alguma notificação, alguma nota, qualquer coisa, estejam à vontade, se quiserem trocar o autocolante, estejam à vontade, a ver se, eu vou tentar vir cá, sei lá, uma vez por mês, porque isto ainda fica deslocado de minha casa quase uma hora, só se 50 minutos para aqui chegar, por estradas nacionais, sempre, como é óbvio, também se for por autostradas e vias rápidas, só se cerca de 45 minutos, por isso, opa, estar a vir aqui todos os fins de semana, esqueçam lá isso, ok companheiro? Eu vou tentar vir cá, uma vez por mês, a ver se isto tem algum andamento, caso, opa, eu veja que a fluência não é grande coisa, opa, eu vou dar a experiência como terminada, e vou deixar de vir cá, ver a troca dos autocolantes, ok pessoal? Por isso, opa, se vocês quiserem passar aí, tudo muito bem, se não, opa, amigos na mesma, ok? Valeu a experiência e a iniciativa, ok pessoal? Tudo bom para todos e já sabem, seguros sempre!